Aí você chega no quarto, vê essa roupa tudo jogado no chão. Quem será que jogou? Quem será que fez isso, né, princesa? Princesa, o que você tá fazendo aí dentro, princesa? Quem que derrubou essa... Quem que derrubou a princesa? Ah, agora você olha com essa cara desconfiada. Quem que jogou essa roupa no chão, princesa? Aqui no quarto. Peraí, mãe. Desliguei, mãe.